Isso, lá nos Estados Unidos, eles chamam de Shameless Self-Promotion Uma autopromoção sem vergonha Mas assim, existe a forma correta de fazer isso É uma linha tênue Você pode fazer da forma certa E ser o seu próprio agente de imprensa Ou você pode cruzar essa linha E perder completamente a sua credibilidade O Vitor é um grande amigo meu, antes de mais nada E ele também é um premiado, roteirista, diretor, dublador, produtor O cara já estudou no Brasil Ele estuda produção audiovisual pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro Mas não foi só isso, não Ele também estudou num curso chamado Ecam Na Escola de Cinema de Madrid, na Espanha Ele já foi um diretor premiado com o curta-metragem Inspiração Que inclusive é um curta-metragem que eu amo E eu já postei, eu já assisti essa curta-metragem Antes de ter conhecido o Vitor pessoalmente Isso vai fazer parte da história que ele vai contar aqui pra gente E ele também recebeu um prêmio Diretamente do ator internacional Antônio Bandeiras Que você já conhece Porque ele venceu um concurso do Antônio Bandeiras Chamado Make It Short Então isso foi lá na cidade do México E foi um concurso que tinha mais de 2 mil roteiros Da América Latina inteira e da Espanha E o Vitor ganhou com o roteiro dele Ganhou uma verba, fez um filme com isso E eu falo que ele é um abocanhador de concursos De incentivos do governo Porque o cara já... Quando o cara entra Eu nem entro porque eu sei que ele vai ganhar Que exagero Então, cara Vamos começar falando de dublagem Bora Porque eu sei que você tá fazendo bastante trampos de dublagem Sempre fez, mas agora você tá fazendo mais ainda E eu sei que a minha esposa adora alguns dos trampos que você faz Uma das vozes que você faz Que eu usei até de fundo do pôster É de RuPaul, né? Exatamente RuPaul? RuPaul RuPaul é uma drag queen muito famosa, cara Nos Estados Unidos E tem esse programa que a galera conhece mesmo A galera gosta muito Aham, massa E você faz a voz da... Da Miss Cracker Da Cracker Da Cracker Na décima temporada de RuPaul Que da hora, mano E você pode... É chato, eu acho que todo mundo deve ficar pedindo isso Mas você faz aí um... Fala, dá um boas-vindas com a voz da Miss Cracker aí pra gente Oi, Regis, eu sou a Miss Cracker Eu sou lindinha, fofinha e cheia de conflitos Alguma coisa mais assim No caso da Miss Cracker A gente quis tomar um pouquinho de cuidado Pra não deixar uma coisa muito caricata, entendeu? Porque normalmente Quando algumas pessoas vai interpretar Ou vai fazer, por exemplo Alguém do universo LGBT A galera... Algumas pessoas clicherizam Então a gente tentou trabalhar um pouquinho Fora do clichê, né? Uma coisa mais a minha voz mesmo Mas um jeitinho que não inventei Eu sempre tento dialogar com o que a imagem fala pra mim Aham Então a Cracker, ela é muito divertida Então ela é uma coisa pra cima Ela é muito piadista É muito legal Massa E você tem feito vários personagens Tanto de filme quanto de série, né? Tem alguma outra Que é mais conhecida Assim que o pessoal Um desenho Um desenho Que faz bastante sucesso também Não sei seu perfil de público aqui Mas quem tiver filho Com certeza vai conhecer É o Beyblade Burst Evolution Que eu fiz o Kuzá Que é um personagem muito divertidinho também Fiz durante a temporada toda Ele não tá nas outras temporadas Mas esse foi um desenho que deu bastante destaque também Foi muito louco E como que é a voz dele? Ei, volte! Vamos lá! Três Dois Um Let it rip! E o zizinho deve estar amando aqui É engraçado porque Quando a gente vê, né? Vê a série Vê o desenho A voz encaixa perfeito com o personagem Mas é engraçado ver você fazendo assim pra câmera É estranho Porque a pessoa, tipo A pessoa dá um tilt, né? A pessoa que vê Tipo Cara, você tem probleminha? Que da hora, né? E você A dublagem, ela surgiu na sua carreira, né? Mas o seu Exato Exato, é O seu carro-chefe é trabalhar como roteirista Como diretor E daí veio a dublagem, né? Ultimamente Ultimamente Eu tenho trabalhado muito com dublagem A pandemia, de certa forma Apesar de todos os percalços Ela acabou centralizando isso Como trabalho principal Porque eu consigo hoje fazer da minha casa Então eu montei um home studio No guarda-roupa E lá a gente consegue trabalhar Eu consigo tanto fazer direção de dublagem Quanto dublar também Do meu guarda-roupa Então foi feita uma estrutura Simples No seu guarda-roupa No meu guarda-roupa Simples, mas muito eficiente Que daí a gente consegue trabalhar de casa E se manter isolado, né? Nesse período complexo Mas eu comecei como ator Comecei como ator Desde pequeno É verdade, cara Eu tinha esquecido disso Você começou como ator É porque todo dublador Ele precisa ser ator Necessariamente É verdade A dublagem Ela é uma técnica É uma interpretação É um ator que usa a voz Para interpretar Entendeu? Então assim É uma necessidade Ser ator Porque Lógico, claro, né? As pessoas treinam Praticam E pegam a habilidade Mas Para se trabalhar no mercado Exige-se o DRT de ator Então eu comecei lá atrás Como ator Resolvi estudar Me formei como ator Depois fui parar lá No Rio de Janeiro E lá Aí fui bater a cabeça lá Todo mundo, né? Quem não deu uma batidinha De cabeça no Rio de Janeiro? Lá bati a cabeça no Rio de Janeiro Um pouquinho Foi muito louca a experiência E lá eu fiz minha faculdade De produção audiovisual O ator tem essa assina Você tá ligado, né? Começa os pais Os amigos Os primos E começa assim Cara, quando é que você vai trabalhar? Você não pensa em isso Exato Aí, cara Exato Nossa, cara Isso me lembra de uma frase Que teve uma vez, né? Que me falaram que A profissão do ator É a profissão do perfeito idiota E quando me falaram isso Eu fiquei feliz Porque eu não sabia que era perfeito Alguma coisa Aí, ó Que beleza Cara Cobre meio vazio, né? É, exato Exato Mas isso de certa E você teve Você enfrentou isso também Isso A questão da sua família Da sua família E, não sei Pessoas próximas de você Falando Ai, que legal Esse hobby dele Quando é que ele vai arrumar Sim, sim Exatamente E em 2009 Isso bugou a minha cabeça Porque eu não tava conseguindo Ganhar dinheiro com a área E eu me vi Voltando pra Pra área de telecomunicações E de Eletroeletrônica Que eu sou formado também Consegui fazer a faculdade Escolhi Rádio Rádio e TV Escolhi de preguiçoso Rádio e TV E não cinema mesmo Que eu queria me formar mais cedo Eu já tava com 25 Falei, putz, mano Vou sair daqui com 30 anos E foi muito bom, cara Muito bom Porque na faculdade Eu me encontrei Na faculdade Eu comecei a fazer aula de roteiro E eu tinha essa vontade De escrever dentro de mim Já de muito tempo Mas muita gente tem isso O cara tem vontade de fazer Tem vontade de escrever Mas ele não tem estímulo Então ele tem medo O que aconteceu? Eu era obrigado a escrever E da primeira vez que eu escrevi O professor elogiou E falou Cara, você tá escrevendo bem Você tem uma percepção boa Da estrutura, do roteiro De como contar a história Foi uma adaptação A primeira coisa que eu fiz De um... Putz, ficou muito legal Foi a adaptação de um conto Chamado Isabel E o... E a partir daí Os meus colegas de classe Começaram a se aproveitar Dessa habilidade Porque vira e mexe Precisava fazer alguma coisa De roteiro E aí os caras Não queriam fazer Falar assim Ah, o Vitor faz O Vitor gosta de fazer roteiro Ele faz Isso foi muito bom, cara Porque eu continuei desenvolvendo Desenvolvendo, desenvolvendo Até chegar a essa oportunidade Que você contou Me formei na faculdade Teve um concurso do Antônio Bandeiras Falei Meu, vou me jogar Aí numa dessa Eu consegui Dar a primeira fisgadinha Cara, você ganhou uma bolsa Pra estudar em Madrid Exatamente Exatamente O prêmio Porque o Make Short Foi assim Eles escolheram Entre 1.500 roteiros Da América Latina E da Espanha Eles escolheram 5 Pra dar 15 mil euros Na época Isso foi em 2012 15 mil euros Hoje, 15 mil euros Daria Uns 90 mil reais Sim Na época, cara Deu 35 mil reais Ah, na época Olha a diferença Tá? Bem menos E E aí Foi Foi produzido o filme E rolou isso A apresentação Foi na cidade do México E aí Depois Eu fui premiado lá E fui pra Madrid Estudar Por causa disso Aí, em paralelo a isso Eu já tinha participado De um outro concurso Chamado Filma Brasil Não Fui selecionando Se falou que eu ganhei todos Não ganhei esse Segunda edição Do Filma Brasil Bati na trave Você não quis Esse você não quis Você tinha um amigo Que você queria que ele ganhasse Eu queria participar Do filme dele Mentira Aí, Regis O que que rolou? Na terceira edição Eu participei com o filme Bonsai Deu certo Aí, eu produzi o filme Depois também Mas é legal É legal, cara Esse universo de roteiro É sensacional Sim O lance O lance da dublagem É que eu fiz Na época que eu Que eu me formei Como ator Eu fiz um curso De dublagem Eu fiz um curso De dublagem Peraí Só ajeito as coisinhas Aqui Tá ruim pra caramba Peraí Deixa eu ajeitar aqui Você tá se vendo agora? Tô dando um jeitinho Meio Tá Beleza Beleza Aí, cara Você fez o curso de dublagem? Eu fiz o curso de dublagem E é um mercado Bem fechado Assim Um mercado Um tanto quanto complexo E larguei mão Fui pro Rio de Janeiro Lá E eu nem fiz mais nada De dublagem E acabei voltando E tendo uma oportunidade Na área Em Campinas E agarrei essa oportunidade E fui desenvolvendo E durante muito tempo A dublagem foi Foi plano B Na minha vida, né? Legal Foi tipo Cara Pra ajudar Deixa eu te interromper Pra fazer uma pergunta Eu sei que Fazer dublagem É algo que As pessoas acham legal Atores e não atores Acham que é uma coisa legal E tem curiosidade De saber Como começa A pessoa que pensa Em fazer dublagem Ela precisa primeiro O que que você Qual que é a dica Que você daria Pra ela trilhar? Cara Primeiro de tudo Você precisa ser Apaixonado Por atuação em geral Precisa ser formado Como ator Ter um curso de ator De qualquer maneira E em seguida É experimentar Fazer um curso De dublagem E experimentar As técnicas Enfim Porque A gente Muita gente Pensa que Atuar É um pacote só Uma coisa só Mas Pra cada área Da atuação Você tem uma técnica Diferente E a dublagem Tem aquele timing Eu já tentei Fazer dublagem Eu fiz Já Locução Fiz Algumas coisas Você fez até Uma locução Num vídeo Que a gente fez junto Foi Exato Exatamente E foi bem legal Você me dirigiu Né? Sim Mas assim A dublagem Eu já tentei Fazer essa dublagem De estúdio De série Filme Essa coisa Que você faz Eu não consegui Porque Eu meio que caí De paraquedas Não tinha feito O curso Isso Exato O timing É Aquela questão Tipo Passa A cena Uma vez Pra você E na segunda Vez Você já tem Que falar Junto com o personagem E ler Escutar Em um idioma E ler No outro É uma coisa Meio Cara É como andar De bicicleta Cara É treino 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 Quanto mais você Treina Mais rápido O seu cérebro Vai pensando E vai se adaptando A situação Agora no remoto A técnica Já mudou Mesmo pra Pra quem Tá acostumado Fazer Porque no remoto Você grava A distância Da tua casa Então Você não tem Retorno de voz Pelo fone Então uma coisa Meio que você Você normalmente Não consegue Escutar o que você Já gravou Pra gravar Pra continuar Tipo Você não tem É meio que no escuro Então É versátil A coisa Então assim Foi se desenvolvendo Uma nova técnica Os dubladores Que hoje fazem remoto Tiveram que se adaptar Olha que loucura E é treino também No começo Muita gente bate cabeça E depois se adapta Se acostuma É E eu tava lembrando aqui Quando eu fui tentar Fazer essa dublagem Era dublagem De uma série em inglês A diretoria Dublar em português A diretora Só falava espanhol Ela tava me dirigindo Em espanhol Nossa Imagina que engraçado Deve ser muito engraçado Eu não tava acostumado Com o timing E dá nervoso Não dá Dá nervoso É dá nervoso Eu A minha O que eu acho É que eu não fui tão mal assim A questão é A mulher não falava português E ela Quando eu falava as coisas em português Ela falava pra mim Que a minha entonação no português Tava errada Mas ela não falava português Cara Ela queria vir falar Que eu tava falando português Do jeito errado Mas enfim Ela devia ter experiência Com outras pessoas É que você tinha que falar Com sotaque espanhol Português Com sotaque espanhol É, eu acho que é Mas cara Ó O que O que Eu queria Entrar aqui No assunto Que Foi Como Como a gente se conheceu E como você Aplicou O meu método Em mim mesmo Cara Isso foi muito louco Bom galera Pra vocês entenderem O Regis nasceu em Campinas É campineiro E eu também Exato E nós vivemos Toda uma vida aí A gente se conhece Quantos? Cinco anos Cinco anos Mais ou menos? É, eu acho que faz uns cinco anos Uns cinco anos E Em Campinas Mesmo na área artística Mesmo em testes Em coisas Diversas Aí a gente nunca se trombou Eu fui fazer um trabalho No Rio de Janeiro Eis que eu recebo Um panfletinho Sobre um cara Que quer falar Sobre cinema E que já trampou É Hollywood Isso Que eu dava palestras Pelo Brasil E eu tava Coincidentemente Eu sou de Campinas Eu tava nesse dia Dando uma palestra No Rio de Janeiro E pra galera entender Como você Há tanto tempo Você já constrói Esse mindset Exato Da sua técnica Você já vem aplicando isso Há muito tempo Exato Na época Eu não dava esse nome Ainda Eu não tinha esse nome Mas eu já falava disso Exato Cara Você já E foi exatamente assim Recebi esse panfleto Saí do meu trabalho lá Cansado Quase uma semana Depois que eu recebi Esse panfleto Passei do lado Do lugar Que ia ter O workshop Aí eu falei assim Mano Puta Eu tô cansado Eu vou entrar Eu falei Puta Eu vou entrar Entrei Aí tava lá o Regis Desenvolvendo Perguntei pra alguém Tipo Cara De onde ele é De Campinas Eu falei Ah não acredito De Campinas Como assim Velho Aí o Regis Tava me falando Ele tava falando Pra todo mundo É Ele dava Ele dava Ele dava Algumas Algumas Indicações De filmes Inspiradores Que tem um bom Storytelling Que transformam Porque ele sempre Falou sobre isso Sobre a transformação Por uma grande história Aí ele começa a falar Sobre Forrest Gump Metade Quem já assistiu Forrest Gump Metade levanta a mão Quem já assistiu Tal filme Metade levanta a mão Aí ele vira assim E fala assim Quem já assistiu Poder Além da Vida Yes Eu levanto a mão É um filme Que assim Toda palestra Que eu fazia Toda palestra Que eu fazia Eu perguntava Quem tinha assistido Esse filme Mas eu sabia Que ninguém ia levantar a mão Porque esse é o meu filme Favorito Era indicação Era pra galera Justamente Era uma indicação Na verdade Pra galera depois Ir pesquisar esse filme E de repente Um louco Levantou a mão Aí ele bubogou O cara olhou assim Que legal Puta animal E aí galera Esse filme Ele vem de um livro Que é meu livro De cabeceira E na palestra O Regis Estava falando Ele tava contando As experiências Que ele já deve ter contado Isso inúmeras vezes aqui De como ele foi Pra Hollywood A primeira vez De como ele dormiu Putz Na rua Como ele dormiu Em hotel Como ele foi lá Como ele criou Um concurso De curta-metragem E foi pros Estados Unidos E teve a oportunidade De falar durante cinco minutos E jogou a sacada Lá do agente Quer dizer Aí eu comecei A escutar isso daí Falei Cara O cara é de Campinas Meu conterrâneo Parece um cara Gente boa Quero ser amigo Desse cara O cara acabou De me falar Que ele fez isso Ele acabou De me dar uma dica Ele gosta Desse filme Eu fui o único Que levantei a mão Eu vou usar Essa oportunidade Pra ir lá E trocar uma ideia Com ele Sobre esse assunto Aí eu fui lá Falar com o Regis Cara Você é de Campinas Também sou Tal Não sei o que Falei Cara Você sabe Que o poder Além da vida Olha lá a técnica Você sabe Que o poder Além da vida Vem de um filme Chamado O caminho Do guerreiro pacífico Você já leu Aí ele Cara Eu tô ligado Mas eu não li ainda Acredita Por que Que eu não tinha lido Eu queria ler Esse livro O livro O caminho Do guerreiro pacífico Só que eu procurava Nos livros dele De Campinas Não tinha Certo? Não Não tinha Não tinha Lógico que não tinha Porque eu já tinha Comprado todos Porque eu sempre dei De presente Pra quem eu gostava Esse livro Exato Porque assim Esse livro Não é um livro Que tanta gente compra E Então assim Não tem muitos exemplares E todos os exemplares Que tinham Nas livrarias De Campinas Esse é bendito Aqui Tinha comprado todos Sempre tinha um Sempre tinha sempre um Um Era um Chegava primeiro E comprava Sim E daí você só conseguia Comprar Encomendando Cara Aí eu sempre comprava Aí eu virei pro Regis E falei assim Cara, então vamos fazer o seguinte Você não pode me passar Seu WhatsApp Porque eu vou te dar Esse livro de presente Pá Ali Sério? Porra Lógico Anota aí Aí a gente começou Nosso contato assim Aí depois Eu comprei o livro Também teve a questão assim Quando você veio Pra falar comigo No final da palestra Você se apresentou Tal E você comentou Do seu curta Inspiração Verdade Verdade E cara Eu já tinha assistido Esse curta Era um curta Que eu gostava Inspiração E daí Bom Continua contando Depois eu volto nesse ponto Não então Exato Exato Foi isso Aí Um mês depois A gente veio se encontrar De novo Pra eu presenteá-lo Com o livro E aí Iniciou Uma relação de amizade E a gente começou A falar mais Sobre Sobre esse universo E aí a gente Se identificou Porque O Rez É meu parceiro De criação Cara Às vezes Gente Tipo Quando você vai criar Roteiro Existem mentalidades Mentalidades Vem de toda Uma gama De situações Do que as pessoas Viveram E etc Às vezes É muito legal Quando você encontra Alguém que não tem A mentalidade Nada parecido Com você E às vezes Você encontra Pessoas Que tem Pontos Que são fundamentais Que casam E que você consegue Desenvolver É tipo assim Ideia atrás de ideia Entendeu Tipo Puta E se for isso Puta E depois isso 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 E vai dando Liga Então Casona Gente Isso daí É muito legal Exato Isso foi muito bom Cara E Uma coisa que eu ia mencionar É o seguinte Tem Porque assim Esse foi um caso clássico Onde assim Você Aplicou O artista invertido O network invertido Em mim Porque você Queria se conectar Comigo Para a gente Trabalhar junto Exatamente E Tem algumas Porque assim Eu apliquei isso Com o Jason Jason Satterlund Que é o diretor Com quem eu trabalho hoje E Algumas pessoas perguntam Nossa Mas Você fala isso pra ele Você fala que você fez Uma estratégia Eu falo Porque não é uma coisa ruim É uma coisa boa Tipo A pessoa Isso mostra que você Admira a pessoa Exato E para pra pensar Cara A gente tá acostumado É igual Vai Vou dar um exemplo Um pouco Corriqueiro Aqui É igual o cara Quando Vamos dizer assim Ele quer Uma pessoa Quer conquistar Outra pessoa Se ela for Muito óbvia Ah você é muito bonita Ah não sei o que Não sei o que Ah não sei o que Cara Tem milhões de pessoas Que utilizam isso Então como que você Vai Criar Na outra pessoa Um despertar Para ela entender Que ela também Precisa de você Porque o ser humano É assim Todo mundo Precisa de todo mundo Exato E daí você tá usando Uma analogia Num caso De sedução De aproximar Alguém Num caso Amoroso E como Então Vamos aproveitar Esse gancho Para a gente Pensar assim Desconstruir Como que funcionou Essa questão De você aplicar O meu método Em mim mesmo Fazer meio que Uma engenharia Inversa disso Mas assim Para desconstruir O networking Invertido A gente precisa Falar do método Completo Que é o Artista Invertido Porque falar Do networking Invertido É uma maneira Simplista De dizer o que você fez Porque Sem ter A consciência Completa Você aplicou O método Do completo Do artista invertido E o network invertido Ele nada mais é Do que um Dos três pilares Do artista invertido E assim O network invertido Aquele que eu já falei Algumas vezes Já gravei vídeo Ele funciona sozinho Pode até funcionar Mas se a pessoa Não tiver Os outros dois pilares Bem consistentes Só vai funcionar Uma vez Porque É verdade O network invertido Ele é Basicamente Uma oferta de valor Né Ele Em outras palavras A gente pode Comparar com uma venda O network invertido Né E quando a oferta É Muito boa Certo Mas o produto É ruim A gente pode até Comprar A gente compra uma vez E não compra nunca mais Né Já era Exato Então a mesma coisa Se você faz O networking invertido Você faz uma oferta De valor muito boa Para a pessoa E a pessoa Cai na sua oferta De valor Mas você Não é o que você Vendeu Você não Consegue cumprir Essa promessa Daí você vai ser visto Como um picareta E daí não vai funcionar É E esse é um grande problema Isso é muito ruim Então por exemplo Então por exemplo Se Você Tivesse Tentado fazer Um contato Comigo E falasse Que você é diretor Tal Que você fez Esse curto A inspiração Mas na verdade Você tinha feito Só uma figuração No curto O curto Nem era seu A história Nem foi sua E tudo mais Depois quando Depois eu fosse Descobrir isso Cara Podia até ter Funcionado Você Ter o ponto Em comum Do gosto Do filme Que a gente tinha Do filme Exato Mas você ia passar A imagem de picareta Então assim Total Total E isso acontece muito Cara O que tem Muitas vezes De ator Que Eu estou falando De ator Porque é a primeira Ideia que me vem Na cabeça Sim Que faz Figuração Em um filme Ou em uma Novela No Brasil O que for E daí ele pega E tira foto E fala Como é um Prazer Trabalhar ao lado Do Tony Ramos Nessa grande Como se ele fosse Um dos atores principais Ou o cara Fez uma assistência Da assistência Na produção De um super evento Aí o cara Vai lá Tipo Sou o produtor Do evento X Exato Cara E assim Existe Isso Lá nos Estados Unidos Eles chamam de Shameless self promotion Você fazer uma auto promoção Sem vergonha Mas assim Existe a forma correta De fazer isso Existe a forma correta De fazer isso Só que quando a pessoa Apela demais Como um caso desse Não então Exato A pessoa faz muita careta Até porque No começo A gente sabe Que é difícil Se você não tem nada Pra apresentar E a gente sabe Que é difícil Construir oportunidade Então assim Não é de todo ruim É necessário Que se faça Um self promotion Mas Exato Mas é uma linha tênue É uma linha tênue Você pode fazer Da forma certa E ser o seu próprio Agente de imprensa Ou você pode Cruzar essa linha E perder completamente A sua credibilidade Certo Porque você Falou Tal Que você está Trabalhando esse negócio Com o Tony Ramos E daí a galera Nossa cara De repente O cara Daí a hora que a galera Vai assistir Nem te vê Porque você estava No fundo lá Em uma das cenas E daí Você Você fica uma pessoa Sem palavra Pode crer E isso acontece Num network invertido Se a pessoa Usa simplesmente Network invertido Então assim Como eu falei O network invertido É um ponto Quais são então Os três pilares Do artista invertido Pra gente desconstruir A conexão Que você fez comigo Beleza Então o primeiro pilar É procedência O segundo pilar São as skills E o terceiro pilar Que é o network invertido Então procedência O que que significa Procedência Quando você Vai comprar Alguma coisa Que Que é muito importante Pra você Vamos supor Você vai comprar Um quadro Certo É Alguém que está Querendo te vender Um quadro E estão te falando Que esse quadro É do Van Gogh Ok Aham E custa Cinco milhões De euros Qual que é Uma das primeiras Vamos ver Se vai dar certo Qual que é Uma das primeiras Perguntas Que você vai fazer É de verdade É de verdade Como que eu sei Que é do Van Gogh Como que eu descubro Que é verdadeiro Exato Então assim Você quer saber Qual que é a procedência Daquilo Certo Sim E Dois Entre outras coisas Duas coisas Que Determinam a procedência É A autoridade E o posicionamento E a validez Então três coisas Né E O posicionamento É a questão Do branding Então assim Quando eu fui pesquisar O Vitor Depois Na internet O que eu achei Do Vitor No Google O que eu achei Do Vitor No site dele No Facebook dele No Instagram dele E esse é um ponto Só te interrompendo Regis Por exemplo Esse é um ponto De dificuldade meu Que A sua orientação Me serve muito Nesse sentido Por exemplo Legal Eu não tenho Um bom branding O branding É péssimo Sim Só que ainda assim Você podia não ter o branding Só que você tinha Uma outra coisa Que era a autoridade Por quê? Quando eu fui pesquisar O Vitor Tinha a matéria Do Vitor Tirando foto Com o Antônio Bandeiras Recebendo o prêmio Da mão dele Em matéria de jornal Sim Na cidade do México Em Madrid Não sei o que Então assim Você pode não Trabalhar tanto No seu branding Só que você tinha Outro ponto Que era a autoridade E isso te dá Validez Sim Na sua procedência Mas isso Isso que é legal Se você conseguir Fechar Se eu botar isso Pra mim Eu tenho alguns Aspectos Mas se eu já Identifico Que esse aspecto Me falta E eu passo A trabalhar Esse aspecto Eu gero Uma gama De oportunidades Muito maiores Porque fica Porque aqueles Que não Buscarem A minha procedência Só baterem O olho No meu branding Os que baterem O olho No meu branding Não vão Não vai chamar A atenção Eles podem Não entender A mensagem De quem De fato É o Vitor Do quanto Valor Tem o Vitor Quanto a autoridade Porque a autoridade Na verdade É algo Que tá Nos olhos De quem Vê Faz sentido Exato Então por exemplo Deixa eu pensar A Fernanda Montenegro No Brasil Ela tem Muita autoridade Né? Sim Se ela for Pra China Ninguém sabe Quem que ela é Ninguém vai ter Foto com ela Ninguém vai Tipo Vai dar a menor bola Pra ela Então a autoridade Tá nos olhos De quem vê E isso você constrói Essa autoridade Né? Com Com branding Com imprensa Com O seu posicionamento Profissional Pessoal A forma como você Se veste Em 2015 Eu fiz uma Assessoria De branding Com a Renata Nunes Inclusive Era minha parceira Do site Ator Memorável E ela Ela é especialista Em branding Ela tem uma agência De marketing E tudo mais E ela fez Essa assessoria Comigo E pra me ajudar Com que a minha imagem Ficasse mais consistente Meu branding Ficasse mais consistente E ela foi uma das pessoas Que Ela não me falou Como que eu tinha Que me vestir Como que deveria ser O meu estilo Como que eu deveria Ser o meu comportamento Mas ela me Levantou esses pontos Pra mim Pra que eu me preocupasse E fosse atrás disso Uma das coisas Que eu mudei Depois da consultoria Foi Eu comecei a deixar Deixar a barba crescer Porque parte da consultoria Dela Era qual que era O meu objetivo Como ator Na época E eu queria fazer Mais trabalho E tudo mais E daí Ela falou assim Como que é a sua aparência Será que ela é comercial O suficiente Tem algo que você pode mudar E daí Eu pensei Cara Eu nunca deixei Minha barba crescer E a barba É algo que tá Parada hipster Tá ficando mais Deixa eu ver Como é que eu fico E foi Cara A partir dessa consultoria E cara Depois que eu deixei A barba crescer De fato Eu comecei a ter Mais oportunidades Por causa da aparência Eu fiz Uma consultoria De visagismo De estilo De várias coisas Então o branding Ele tem Extrema importância Pra te dar Procedência Pra te dar Autoridade Muito bom Cara Muito bom Isso é legal Porque Aqui Quando a gente fala De artista Olha como é aplicável O que é bacana O que você tá falando Aqui a gente Tá construindo Vamos dizer assim Eu tô construindo Então eu uso Essa técnica Pra construir O Vitor Eu quero ser roteirista Então como eu Construo Essa metodologia Pra roteiro Como eu construo Por exemplo Isso no ser humano Mas agora Eu vou Pra Pro ator Como eu construo Isso Vamos imaginar Pra direção Agora Como eu consigo Usar isso Também Na Pra um projeto Isso é legal Também Exato Não O branding Ele serve Pra todas as coisas Produto Serviço Pessoal Profissional Todas as áreas Bom Beleza Falamos um pouquinho Sobre a procedência Mas eu queria Passar pro próximo Que é São os skills O próximo pilar Então skills Né Eu sei Fica habilidade E daí Tem dois tipos De habilidade Que a pessoa Precisa Ter e desenvolver Pra aplicar O artista invertido Que são Que é o Main skill A habilidade principal Dela E os special skills Tá Então as habilidades Especiais O Método Do artista invertido É A pessoa Na maioria Das vezes Ela O que ela vai usar Pra conseguir aplicar Não é o main skill Dela Não é A habilidade De carreira Dela Que ela vai aplicar Então a sua habilidade De carreira Quando você Me conheceu Era ser Roteirista Ser diretor Não foi a sua habilidade Principal Que você usou Comigo Foram as suas Special skills Que você usou Comigo Quais foram elas? O gosto em comum Que a gente tinha Que é algo Um pouco mais Simples Mas também Faz parte De um dos princípios Foi a sua habilidade Como produtor Porque você Começou A Me convidar Pra alguns trabalhos Certo? É verdade É inconsciente Tô parando pra pensar Agora É verdade Exato Você 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 trouxe Valor pra mim Como? Com o gosto em comum Que a gente tinha Com a sua habilidade De produtor Que não era A sua main skill E com outra coisa Simples Que era A gente fez amizade E você Me chamava Pra ficar no seu apartamento Em São Paulo Quando eu precisava Fazer algum teste Quando eu precisava Fazer alguma coisa Então foram assim Outros Outros atributos Outros recursos Que você tinha Que agregaram Muito valor Pra mim Certo? E só pra galera Entender A gente ficou muito amigo Fui padrinho Do seu casamento Tem um discurso Ruim pra caramba Ele fala pra todo mundo Gente Não casem No meu casamento Eu achei o máximo Aí depois ele casou E ele falou Um discurso Falando assim Cara O que eu fiz Não, mas a mensagem Foi boa no final A mensagem foi boa Nos últimos 5 segundos Nos últimos 5 segundos A Bec deve tá dando risada Exato Então, assim Geralmente Quando a pessoa Quer aplicar O networking invertido O artista invertido Não é A habilidade principal dela Que ela vai usar Pra criar essa conexão Com o player Que ela quer se conectar É o special skill Que ela vai usar E daí tem um outro princípio Daí não é um dos pilares Mas é um dos princípios Que eu uso Que é Uma coisa do xadrez Que... Você joga xadrez? Você joga xadrez, né? Sei Não jogo tanto Mas eu sei Tá Mas é ok Se você for jogar xadrez Com um menininho De 5 anos Que tá aprendendo A jogar xadrez Vai ser mais fácil Ou mais difícil? Se eu for jogar... Xadrez com uma criancinha Que tá aprendendo A jogar xadrez ainda É, vai ser mais fácil Porque ela não vai Pensar estrategicamente Você vai pensar Menos ou mais Pra fazer cada movimento? Eu vou pensar bem menos Vai ser bem mais simples Pensar bem menos Então assim Tem um dos princípios Do xadrez Que eu uso também Que é assim Quanto melhor For o seu oponente Mais sofisticado Se torna o jogo Pode crer Ok Então assim Quanto mais anos À frente da sua carreira Tiver Eu não falo oponente aqui For o player Com quem você quiser Se conectar Vamos supor Se você quer se conectar Com um diretor Com um roteirista Que tá aí Há 15 anos À frente da sua carreira 20 anos 30 anos À frente da sua carreira Quanto mais Quanto melhor For o player Vamos supor Se você quer se conectar Com o Tarantino Cara Quanto melhor For o player Mais Sofisticado Se torna o jogo Mais mirabolante É o plano Do networking Invertido Que você vai ter que aplicar Pra conseguir Agregar valor Pra essa pessoa Certo Muito bom Muito bom Então assim Pra você se conectar Comigo Na época Cara Não foi um plano Muito mirabolante Foi o gosto Em comum Que a gente tinha Teve uma compatibilidade De valores Daí a gente fez amizade E você E daí teve algo De mais valor Que você Com a sua habilidade De produtor Você me deu Você me ofereceu Oportunidade de trabalho E daí Por que Que o artista Invertido Funciona Dentre algumas Coisas Por causa De um dos Por causa De um dos Como que eu vou dizer Uma das coisas Mais primatas Do ser humano Que é A reciprocidade É verdade É verdade Cara A reciprocidade Só não funciona Com pai e mãe Entre família Mas Fora isso Quando você agrega Muito valor Pra uma pessoa A pessoa se sente Na obrigação De devolver isso Pra você De alguma forma E olha que interessante Isso vem muito De encontro Com Com o nosso Sistema de gratidão Em português Que é a palavra Obrigado É verdade O obrigado É Eu me coloco Eu me sinto Disposto Na obrigação De fazer o inverso Mas não por Obrigação É uma obrigação De vontade É obrigado É interessante As outras línguas É Thanks Gracias Para pra pensar E o português É a única língua Que traz Essa concepção Da gratidão Muito bom E é justamente Isso Cara Quando você agrega Muito valor Pra pessoa A pessoa se sente Nessa obrigação E assim Até hoje Eu não acredito Que eu tenha agregado Muito valor Pra você Você agregou Muito valor Pra mim De diversas formas Eu ainda Não tive oportunidade Mas eu quero Eu tenho Muita vontade Eu me sinto Na vontade Então Mas olha como Olha como é interessante Então Isso vem Isso vem De uma linha De raciocínio Do que Você Você se sente Assim Por exemplo Eu não vejo Assim Eu não projeto Isso Olha que louco Você não projeta Mas é A reciprocidade Porque assim O tanto de valor Que eu vejo Que você agregou Pra mim Sem me cobrar Nada Sem pedir Nada Sem requisitar Minha energia É algo que Eu penso Cara Eu tenho que Quando eu tiver Quando eu for trazer Uma produção de Hollywood Pro Brasil Cara Eu tenho que colocar O Vitor Eu tenho que Eu tenho que dar Uma oportunidade E assim E você tem isso Cara Você tem isso mesmo Você tem isso mesmo E é justamente esse O artista invertido É um salto De carreira Porque Você criou Um relacionamento Comigo Você me agregou Tanto valor Que as vezes Mesmo você tentar Mesmo sem você Tentar fazer Algum trabalho Em Hollywood Mesmo sem você Ir pra Hollywood Em algum momento Isso vai chegar Vai cair na sua mão Perfeito Muito louco Velho Muito louco mesmo Da hora Muito louco Muito louco A linha de pensamento Caralho Que da hora E Ó O pessoal Deixa eu ver Deixa eu Antes do A gente tem Só mais dez minutinhos Aqui Mas antes de terminar Deixa eu ver O que o pessoal Tava comentando aqui O Léo Crivari Ele tava falando assim Vitor Conta do tempo Que você sapateava Nas peças do bosque Nossa E a Regina Escola Com o professor Ramiro Que foi Um dos meus primeiros Professores de teatro Olha que louco É um elo Que a gente Cara Outra coisa Que eu lembrei agora Você Foi ator Na peça Que era Do Vídeo Piclis Verdade Vídeo Piclis Era a minha peça De teatro Favorita Depois a gente descobriu isso Deze vezes Exato E você Era ator Dessa peça Sim Cara O sapateado Quando eu comecei no teatro Eu comecei fazendo uma peça Com doze anos Doze, treze anos E era o Coelhinho Atrasado E lá na Galhófos e Dramas Que é essa companhia Que eu comecei De Campinas O Pedro Molfi O diretor E o autor da peça Ele falou assim Cara, eu quero que o Coelhinho Dança sapateado E aí ele falou assim Vou te botar pra dançar sapateado Tá bom? Beleza Cara, essa brincadeira me rendeu Quatro anos de sapateado Eu lembro até hoje Tenho muito carinho E foi o sapateado Que me deu A noção Que eu tenho hoje De timing, cara Por causa do sapateado Olha que da hora Nunca mais dancei Desde os dezoito Hoje eu tô com trinta e cinco Parei E não tive mais oportunidade Não voltei, enfim Nas corridas da vida Uma delícia fazer Mas não voltei mais E foi assim E eu fazia isso lá No bosque dos Jequitibás Se eu tivesse ido no bosque Lá você ia me assistir De Coelhinho, bicho Cara, eu não duvido Que eu tenha ido Duvido que eu tenha ido E o vídeo O vídeo picles Que você falou Cara, que saudade É uma peça Do Jesus Seda Um artista Incrível De Campinas Talentosíssimo Sem igual Esse cara E ele tem Essa peça Chama Video Picles Que é uma peça De bonecos Então a gente Tinha que Ela é toda Em luz negra E aparece O foco de luz E os manipuladores Dos bonecos Então a gente Manipulava os bonecos Aí tinha um bonequinho Lá Que era o Godô Cara, eu lutei Cara, pra conseguir o Godô O Godô era um ratinho Você lembra? Um ratinho que tava Num tênis Que ele chorava Ele cantava On by On Eu assisti 15 vezes Eu lembro das falas Cara E cara, eu lutei Cara Lutei pra fazer o Godô Tinha umas três pessoas A minha parte favorita Você tá falando Desculpa, eu te cortei Mas a minha parte favorita Era aquela parte Que é de luz negra Tinha vários momentos Que usava luz negra Mas que vinham várias mãos E formavam um rosto gigante E ficava A apresentação Era as boas-vindas Era um monte de meia Fosforescente As meias se juntavam Formavam um rosto Aí ela dava as boas-vindas E fazia a apresentação Era o Cicerone Era fantástico Acho que o pessoal Que não tá assistindo Não tá entendendo nada Mas assim O Vídeo Piclis Era uma peça Super lúdica Com vários Fala Piclis, né? Porque eram vários Esquetes, né? É De brincar com Com o tempo Mais rápido Mais devagar Personagens diferentes Era uma coisa bem É difícil de explicar Era uma coisa bem lúdica, cara É difícil de explicar, cara Divertido demais, cara Muito bom E foi isso Muito, muito bom E cara Agora eu tô tentando Tocar os projetos novos Pra frente aí, né? Exato Você tem um projeto Que é Por isso que eu até comentei Sobre isso Você tem um projeto Que é O projeto De um roteiro Que você escreveu Chamado Janela da Janela oculta da alma Janela oculta da alma Exato E Não é janela oculta De inteligência Janela oculta da alma A janela oculta Exatamente E esse roteiro É Conta pra gente Mas esse roteiro Ele vai se tornar Um projeto Que é Para a causa Dos autistas Autistas Isso De início, cara Olha que coisa louca Esse nosso universo De criação De roteiro Eu sonhei Com esse nome Janela oculta da alma Em 2011 Durante Um ano Ficou Só isso na minha cabeça Esse nome Depois de um ano Veio uma historinha De um minuto Dois minutos Na minha cabeça Um amigo Precisava produzir um curto Eu tinha essa ideia Na cabeça Falei pra ele Inclusive Até comentei com você Na época Esse amigo Ele queria fazer O visto O visto de De artista Pra ir pros Estados Unidos Sério? Eu não lembro muito bem disso E ele me pediu Ele queria produzir Algumas coisas Como eu já tinha Algumas premiações Ele queria Me pedir Algumas histórias Que ele queria produzir Lembrei Ódio E ele me incentivou A tirar essa história Do papel Porque ele falou Cara Escreve aí pra mim Essa história A gente produz junto A gente dá um jeito Porque também Isso é papo Uma outra live Produção Como que a gente Produz no Brasil Quais são as dificuldades E etc Só sei que Eu passei De 3 minutos Essa história Pra 15 Aí veio Regis Daniel Essa história Ficou dormente Ele foi pra outros projetos E quando ele escreveu Eu não entendia Cara Eu não entendia Aquele personagem Eu vim entender Esse personagem Depois Mais pra frente Com Regis Com Daniel E com Adéa Que a gente Percebeu Que era um personagem Autista Por isso que ele era Um pouco diferente Ele tinha Essa especialidade E daí ele ganhou Muito mais Tridimensionalidade Porque ele simplesmente Era um cara estranho Mas só que Ele não era Simplesmente estranho Muito mais Mas fez total sentido O que que aconteceu Contigo de novo A gente veio Junto num projeto Pra tentar trabalhar Com uma questão de causa Era um outro projeto Paralelo nosso E pensamos na possibilidade Do Curta fazer parte Do projeto O que que aconteceu A partir daí Fez total sentido Na minha cabeça Por que que esse projeto Não vai ser um projeto De inclusão Do autismo No audiovisual Ou seja O nosso personagem principal É autista E a gente quer Que Que Algumas funções Dentro da produção Seja Feita por autistas Também Aí ficou muito legal Porque daí veio um workshop Minha irmã entrou na jogada Também Ela Ela é psicopedagoga Hoje ela mora na França E trabalha com autistas Aí ela trouxe Uma linha de pensamento Muito louca Cara Nós não podemos Fazer uma seleção Não faz sentido Se nós vamos trabalhar Com a inclusão Nós vamos oferecer Um treinamento Um workshop E a gente na verdade Passa ao invés De selecionar Convidar alguém Que esteja capacitado Para fazer o que a gente precisa Porque todo mundo é especial Olha que legal Legal Muito massa E agora uma pergunta Antes A gente está quase terminando A live A gente vai ser chutado Aqui para fora Da live Antes de terminar Se alguém tiver alguma pergunta Manda na caixinha De perguntas aqui Já queria agradecer Todo mundo que entrou Obrigado galera E eu queria Perguntar aqui Para você o seguinte Você já Ganhou alguns concursos De incentivo Do governo E tudo mais Você Pensa Em buscar Algum concurso Já pensou Em buscar Algum concurso Que tenha a ver Com essa causa Que tenha a ver Com isso Para levantar Essa verba Por concurso Então Essa verba Ela foi toda criada Em cima de uma estratégia De crowdfunding A gente vai buscar Os workshops Primeiro Criar a estrutura Dos workshops E depois a gente Vai buscar Parceiros E influenciadores Desse universo Para poder estimular Toda uma comunidade E óbvio As pessoas Que são Que gostam E se sentem Abraçados Nessa causa E nisso Mas eu não sei Regis Não parei Para pensar Ainda em Uma possibilidade De outra maneira Para buscar Recursos Foi uma ideia Do Daniel Eu acho legal O Daniel Silva Que é um grande Parceiro nosso Mas eu acho legal Isso por dois motivos Um Que é o seguinte Por mais que você Já tenha ganho Alguns concursos Você meio que Na minha perspectiva De você Você pegou O jeitinho De escolher Os concursos Certos E como fazer Montar um projeto Para passar Naquele curso Porém É bom Essa Essa perspectiva De não depender De incentivo De governo Para que cultura Seja feita Eu acho legal Essa parada Do produtor Até porque Os outros concursos Foram de iniciativa O segundo Foi de iniciativa Pública Mas Foi de iniciativa Pública Mas foi feito Através de uma Empresa privada Que criou Um concurso Através de Verba pública Entendeu Que era o PROAC Mas o primeiro Foi de verba Privada da empresa De perfume Do Bandeiras Mesmo Mas Mas sim Eu mesmo Nunca tive Muito Vislumbre De buscar Esse tipo De captação Agora Agora É uma necessidade Eu acho Que faz total sentido Mas o projeto Foi todo construído Para isso Exato Então assim Você pode Cara Deve ter Concursos Que tem a ver Com Com essa causa Sim Não Rógico Se tiver É mandar Mandar Ver também Aproveitar Todas as oportunidades É bom não depender Só de incentivo Incentivo de cultura Para que a cultura Seja feita Mas Se Se existe O incentivo A aplicar Para isso Você tem a manhã Para conseguir Agora Antes de concluir Cara Falta 30 segundos Para o Instagram Fechar aqui Eu queria Convidar todo mundo Terminando a live Para procurar O curta-metragem Inspiração Cara Que eu adoro Esse curta Que o Victor fez E No YouTube No YouTube E comentar o seguinte Que crowdfunding Muita gente quer fazer Crowdfunding Só que esquece Que crowdfunding É Financiamento coletivo E se você não tem Uma audiência Não adianta Querer coletar nada E faz parte Do seu Projeto Acabou o tempo Da live Gente Valeu por terem Participado E até a próxima Tchau